Nesta quarta-feira, 104 novos casos de covid-19 foram confirmados em Pato Branco, o maior número de casos em um único dia. Pato Branco chegou a 1.851 casos confirmados da doença. Na manhã de hoje, a Secretaria Municipal de Saúde emitiu esta nota, informando o 22º óbito pela covid-19. Um homem de 48 anos que estava internado no Instituto São Rafael, em Chopinzinho. Ele não tinha comorbidades. Nós temos um número grande e esse número grande vai disseminar para um outro grande número. Então, nós temos muitas famílias contaminadas. Então, isso é um agravante. Nós temos que ter um cuidado redobrado em relação a isso. Mas o principal, Carol, é a gente continuar falando o que a gente sempre disse, né? Que é o cuidado que a população tem que ter. Eu sei que todo mundo está cansado, a gente também está enquanto equipe, né? Mas, veja, se a população não nos ajudar, enquanto equipe, nós não temos como dar conta disso tudo, né? Então, se faz muito necessário que a população nos ajude. Olha, se você olhar aqui o panorama que nós estamos vendo, dê uma olhada, ninguém mais de máscara. A secretária falou sobre as reuniões que estão sendo realizadas e não descarta novas medidas restritivas na cidade. Nós acabamos de nos reunir, nós tivemos essas falas comuns com a região, com a ANSOP. Então, nós aguardávamos esse posicionamento da região. Mas o município, sim, terá que tomar algumas medidas. Nós estamos convocando o nosso comitê de gestão para amanhã. Nós teremos uma reunião às 10 horas. Mas, primeiro, nós temos que verificar aqui com a nossa equipe aquilo que é possível. Principalmente em relação aos serviços. Ontem, eles mandavam as fotos. Nós temos filas enormes. A população não consegue, de fato, permanecer no seu lar, permanecer no seu espaço. Então, nós precisamos tomar medidas mais drásticas, sim.